Ele é... Professor! Pois não! Será que eu vou receber blá 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 amanhã? QUÊ? Quer apoia o canal e ainda receber recompensas? Apoie no ApoieCMBJ e me ajude aí! Link na descrição! Jogos... envelhecem! Um jogo com mais de 10 ou 20 anos de idade que na época era uma coisa grandiosa, inovadora e lenda, ao passar dos tempos ela começa a ficar... Eeghhh... Claro, tem jogos que no momento em que foram lançados trouxeram inovações Como foi o caso de Alone in the Dark e Resident Evil Que conseguiu criar um jogo 3D com essa função de deixar você todo cagado Mas se você for olhar bem, esses games não os parecem nada bonitos de se olhar atualmente Tipo, você controla os personagens como se fosse num tanque de guerra É simplesmente travado e nada fluido em comparação aos jogos de agora Porque naquele tempo, eles ainda estavam começando a fazer jogos em 3D Experimentando várias coisas e fazendo o máximo que podiam Só que às vezes algumas atrocidades saiam nesses experimentos Mas ao passar dos tempos, finalmente existe toda uma tecnologia Para deixar a jogabilidade mais confortável e menos experimental Até porque ninguém merece ficar controlando um personagem como se fosse um tanque plane de 2019 Agora, com toda essa evolução, será que os jogos antigos merecem cair no esquecimento? É claro que não, né? Por isso existem os remakes Existem jogos antigos com histórias maravilhosas, ambientações únicas e necessárias para você entender melhor o universo de uma franquia de um jogo E aproveitando esses aspectos, os desenvolvedores fazem um jogo do zero Feito para todo o público no geral Sem precisar aturar um tanque Apesar que também tem jogos que não mudaram muito a gameplay Mudando só um elemento ou outro Mas com uma drástica mudança gráfica, por exemplo Como foi no Crash and Sane Trilogy Que remake dos 3 primeiros jogos desse bem que o doido Resident Evil 1 foi a mesma coisa Teve o remake do jogo para o Gamecube Que depois tem a opção no HD por algumas plataformas O remake não faz tanta diferença na gameplay E tem controle de tanque aí Mas mesmo com esses controles aí Teve melhoria no jogo Principalmente no visual e nas cutscenes Porque no jogo original de 1996 Elas eram bem... Zoadonas E muitos e muitos anos depois do remake do primeiro jogo ter sido lançado Depois de terem feito o Resident Evil 4, 5, 6 e 7 Finalmente fizeram um remake do segundo jogo da franquia Mas dessa vez sem controle de tanque e usando a mesma engenharia do sétimo jogo Mas é que tá Será que esse remake ficou tão bom assim como falam? Então se vocês estão vendo esse vídeo É porque eu vou falar de tudo isso e muito mais na análise desse jogo Antes de começar Você pode deixar um like agora ou no momento se quiser Para dar aquela ajuda, sabe? E se você não é inscrito, se inscreva no canal MBJ Mas então começa logo esse vídeo aí Um resumo bem resumido, desumidado, desumando, desistendo do jogo A Capcom fez um jogo de JRPG de terror pelo NES chamado Sweet Home baseado num filme de mesmo nome Aí depois uns caras que não são da Capcom fizeram o tal do Alone in the Dark pro PC e consórcio da época Aí a Capcom anos depois pensou em fazer um survival all inspirado desses dois jogos E lançou em 1996 o tal do Bailo Arrasado Mas que tiveram que pôr o nome de resentível por questões de Direitos Galcorais no ocidente Aí o primeiro jogo fez um sucesso Depois de uns anos fizeram uma sequência que segue todo aquele clichê de colocar o número 2 no título e viral Aí no jogo se encontrou Leon e a Claire Que antes de ela ser a Claire, ela era pra ser a tal da Elsa Não a Elsa Lady Go Sim, essa Elsa aí Só que aí não gostaram dela, fizeram o jogo do Zero E aí sim fizeram os dois mesmo Mas pera aí que não acabou não Que anos depois de uns resentivos dançados Fizeram o resentivo Zero pro GameCube Aí aproveitaram que fizeram o Zero e decidiram fazer o remake do primeiro jogo E fizeram aí pro GameCube Aí os caras que queriam fazer o remake do segundo jogo Mas eles tinham que fazer o quarto jogo Aí foi lá e fizeram e tal e pá Só que aí passou uns anos e anos e anos e anos e anos Em 2015 e finalmente começaram a fazer o remake do segundo jogo Mas antes eles tinham que fazer o sétimo jogo da franquia Que é toda primeira pessoa Foi o retorno dos dias de glória da franquia Pra esses continuarem fazendo o remake do segundo jogo E finalmente em 2019 é lançado o jogo que vos fala Demora pra fazer um jogo hein, misericórdia Mas então é importante eu falar sobre toda essa história De como o jogo foi feito Mesmo que de forma bem resumida Porque até mesmo os desenvolvedores do jogo Estavam sonhando em fazer o remake do segundo jogo Mas acredito que a espera de fazer esse remake Que teve desde o começo dos anos 2000 Até que valeu a pena A quebra que esses tempos aí Tá voltando a fazer grandes sucessos Como Resident Evil 7 Monster Hunter World Mega Man 11 Death May Cry 5 E agora o remake de Resident Evil 2 Então meio que eles lançaram o jogo Simplesmente no melhor momento possível E isso é ótimo Agora eu sei que tem algumas pessoas Que estão vendo esse vídeo E não sabem sobre como é que é a história desse jogo Pois não se preocupe Porque eu ou o MBJ Vou falar sobre a história do jogo sem spoilers Então podem ficar tranquilos E senta que lá vem a cã O jogo começa com hambúrguer em 4 casos De definição altamente detalhada Comida com o gráfico mais lindo que eu vi no videogame Sendo comido por um cara aí Com a barba toda em 4 casos De definição altamente detalhada Aí tá lá o caminhoneiro Andando aí com um rádio sendo tocado Falando que a rei consiga E tá pegando fogo bicho Aí o cara ignora o negócio E vram Atropela uma pessoa do nada Fica desesperada E não sabe o que fazer Aí ele vira e... É... É... Aí começa o jogo do bicho Em seguida tá lá o personagem Que você escolheu jogar O Leon ou a Claire Indo até a estação de gás Para abastecer o combustível Que... Jesus Saudades de piso de gasolina Nem mesmo Aí senta na loja de companhia A consciência Para ver se tem alguém lá E tá tudo apagado Até que você encontra... A Capcom não perdoou Os efeitos especiais desse bicho Aí você tem que despistar os zumbis E sair dessa sala Mas seria uma pena Se tivesse mais zumbis Aí você sai da loja Com o personagem Apontando a rampa do personagem Tá com o tiro do zumbi Que tava aí E assim Leon e Claire Se encontram Da pior forma Misericórdia Aí eles estão Para sair do posto Porém Tem mais zumbi ainda Eles absolutamente Foram do carro Para a delicacia De Reconciri Aí eles chegam lá De boas entre aspas E... Vocês lembram do caminhoneiro Com o babá toda Enquanto o cara Desenvolvição Montamento de trilhado Então Ele tá dando ferido E tá pra casar Isso é absurdo Aí o Leon e a Claire Tendo fazer alguma coisa Para sair desse negócio Desse carro Aí tem um monte de zumbi E depois esse vral Aí eles saem Mas acontece uma explosão gigante Aí eu nasci Os dois estão vivos aí Ainda bem Esse é o pior encontro De todos os tempos E aí Tá uma lasqueira Porque tá chovendo Tá pegando fogo O bicho Tá cheio de zumbi Aí você tem que ir para a delegacia E quando você chega lá Tá tudo vazio Tem ninguém Aí você vai lá Você entra na porta Você encontra o cara Da polícia preso Na porta Desesperado Querendo ajuda Aí quando você ajuda Ele A Capcom Economiza nos detalhes Aí você vai lá Você sai do lugar E os zumbis pegam teu pé Você acha que você vai ser fatiado Que nem outro cara E aparece o cara aí E ajuda você Fecha a porta aí Você tá salvo Mas é uma pena Que o cara aí Não muito Infelizmente Como todo mundo aí Virou zumbi Os primeiros viram zumbi Os zumbis viraram zumbi E os pisaiolos viraram zumbi Não tem nenhum jeito De salvar esse cara Mas ele te ajuda A fazer com que você Seja incentivado A sair da delegacia Por uma outra porta Que tá escondida por aí E aí começa A sua exploração No game E não é de apenas Tentar sair daí Como também Tentar entender Por que a cidade Foi virada do avesso E eu não vou dar mais detalhes Da história Porque senão O vídeo fica enorme Mas só falando aqui Que ela é muito boa Mas então Falei aqui da história Agora vamos falar Sobre como que esse game Funciona Antes de tudo Você tem que selecionar Com quem você quer jogar Se é com Leon Kennedy Um novato na polícia de Jericho Com Ciri Ou se é com a Claire Hathfield Que sim É a irmã do Chris Hathfield Jogar com cada um dos dois Podem trazer diferenças Na história Por causa do ponto de vista Diferente de cada um Então não pense Que é apenas Um personagem diferente Para você jogar Por isso que é recomendável Que você jogue Com cada um dos dois Para se entender Melhor sobre a história E o ambiente desse jogo E diferente do jogo original Que tinha o controle de tanques Nesse daqui Tem uma movimentação Livre de terceira pessoa Assim como em Resident Evil 4 Mas que apesar disso A gameplay do remake Lembra mais Um Resident Evil 7 Em terceira pessoa Já que usa A mesma engine Para criar o jogo Se você jogar Os dois jogos Você vai ver Que tem bastante Semelhança técnica Por causa da engine E essas coisas Que Nesse Gouve de falar Que deixa qualquer um De humanos boiando Como não se traz Ali um jogo de ação Nada de cabo De munições absurdas Ou seja Começa o jogo Com apenas Oito estoques Sendo fiel Que nem o jogo original E também Nada de munição Por todos lados Se não bastasse Um baixo estoque Você também Não vai encontrar Armas com facilidade Fazendo você Explorar uns lugares Ao mesmo tempo Que você Tem que Despertar dos zumbis Então Use sua munição Com sabedoria Se não Se não Se você Se você Se você Lá Se você Digamos assim E é basicamente Assim que é um jogo De survival Tanto é Que você não precisa Ficar matando Todos os zumbis Do jogo E não pense Que é um tiro Na cabeça E pronto Você contar Que você Não vai ter 100% De precisão E você Não vai atirar De uma forma reta Você vai atirar Que nem uma pessoa De verdade O jogo em si Tende a trazer Uma experiência Mais realista Na forma de se jogar Assim como Foi em Resident Evil 7 E sobre os itens Uma coisa que pode Salvar a sua alma Geralmente Nos lugares Onde você Salva o jogo Que é nessa máquina Escrever Tem uma caixa Ao lado Essa caixa Seria para você Guardar uns itens Caso queira Liberar mais espaço No inventário Ou quiser usar ela Para combinar Com outras coisas Depois E falando em combinar Assim como em todo Resident Evil Você pode combinar Coisas com ervas Pólvoras E por aí vai Para criar novos Objetos de cura E também de munição Você pode Sem passar Alguns minutos Reorganizando Seu arsenal Para você Ficar preparado Agora Nesse jogo Tem um elemento Que você não vê Mas você sente Que é Obviamente O medo O jogo Não é Desair Que é Cercar Jumpscare Não Mas sim Ele dá Uma experiência Bem tensa Todo o medo De você Ir para uma sala Encontrar um monte De zumbis E querer levar Você Em vez De você Queira Explorar O lugar Você Simplesmente Foge Porque Não sabe Como Lidar Com tantos Zumbis E é Isso Que o Survival Horror Tem que Ser Você Pode Ser Habilidoso Em diversos Jogos Mas Desse Gênero A sua Emoção Adrenalina E coragem São elementos Fundamentais Do jogo E Ele Deixa Muito Bem Claro Isso Teve Uma vez Que eu Estava Jogando E eu Estava Tentando Saber Onde Estava A Manivela Para Poder Passar Naquele Lugar Sabe Aí Eu Fiquei Revirando Tudo E Revirando Pelo Lugar Inteiro Para Saber Onde Eu Podia Explorar E Nada Da Tentando Saber Onde Estava O Raio Da Manivela E O Que Me Fez Ficar Perdido No Jogo Não Era Nenhum Labirinto Ou Puzzle Mas Sim O Meu Medo Uma Experiência Como Essa É Simplesmente Surreal Dar Medo Em Alguém Não É Simplesmente Você Dar Um Sufro Na Pessoa Mas Sim Ter Toda Uma Tensão Por Trás Isso Mexe No Psicológico De Uma Forma Absurda Isso Não É Uma Coisa Que Vai Depender Do Gráfico Do Jogo Mas Sim Da Forma De Como O Jogo Foi Criado E Nesse Jogo Tá Tudo Muito Bem Polido A A Beleza Gráfica O Realismo Dele Também Ajuda Bastante Diferente Dos Antigos E De Umas Cutscene CGI Que Simplesmente Envelheceram Muito Mal Tudo Aqui Que Você Está Vindo Som Gráfico Do Jogo Rodando Mesmo A Gente Tá Numa Geração Que Os Gráficos Estão Tão Lindos Que A GENTE Não Precisa Ter Várias Cutscene CGI E Olha Só No Jogo Original Essa Cena Em Que O Lick Aparecia Era Toda Em Cutscene CGI Já No Remake Isso Acontece Em Tempo Real Se Você Jogo O Jogo Original E Depois Remake Vai Conseguir Ver De Uma Forma Brutal De Como Os Jogos Evoluir Nesses Mais De 20 Anos Falando Em Lickers Esses Bichos Aí Pai Dos Tetos Escondiosos Dá Um Medo Siniste Bicho Nul Sem Pele Mas Né Eu Achava Que Pior Do Que Isso Não Podia Ficar Até Que Ver Esse Homem Inversível Chamado Mr. X O Cara Pode Dar Um Soco Que Pode Tirar Boa Sua Vida Sem Contar Que Ele É TÃO Espaçoso Que Vai Ter Momento Que Você Vai Ter Que Correr Dele Ou Se Esconder De Algum Lugar Seguro Pois Simplesmente Não Tem Como Acabar Com Ele Antes Que Falem Que Eu Não Falei Da Umbrella Sim A Farmacêutica Umbrella Que Faz Uns Experimentos Absurdos Tá No Jogo Reclamação Nos Comentários Que Eu Tô De Olho Vou Combinado Que É Muito Óbvio Muito Óbvio Mas Então Voltando A Falta A Lindeza Do Jogo Parece Que Eu Tô Sendo Belo Puxa Saco Mas Puxa Vida Os Caras Capricharam Demais Leon E Alguns Efeitos De Iluminação Como Os Momentos Que Tem Chuva Ou Quando Tem Algum Incêndio Tem Um Fito De Iluminação Que Deixa Um Brilho No Olhar É Cada Mínimo Detalhe Que Deixa Você Ficar Com Que Todo Caído Sem Contar Que A Questão Sonora Do Jogo Ajuda Demais Nisso Desde Atria Sonora A Efe Especiais Que São Extremamente Necessários Na Cada Vez Que Você Está Ouvindo Um Passo Que Um Inimigo Pode Fazer Pode Lhe Ajudar A Despertar Deles Especialmente Mister X Agora Uma Coisa Interessante Sobre A Parte Sonora É Que Na Versão Deluxe Você Pode Colocar As Músicas Do Jogo Original De PS1 E Também Colocar As Que Você Controla Alguns Habitantes Da Recon City E Uma Dificuldade Bem Absurda É Sério Se Você Quiser Um Desafio Absurdo A Mais Essa DLC Vai Ser Bem Dividida Para Você E É Nesse Momento Que Eu Queria Voltar A Falar Sobre Algo Que Eu Fale No Começo Do Víde De Merecem Cair No Esquecimento Resident Evil 2 Remake É Um Exemplo De Que Eu Tinha Falado É Um Jogo Simplesmente Exemplar Nisso Recriou Toda A Fórmula De Jogabilidade Recriou Toda Uma Experiencia Para Recontar Uma História De Um Jogo De Mais De 20 Anos Que Merece Ser Lembrado E Conhecido Se Você Nunca Jogou Algum Resident Evil Na Esquecida A Franquia Resident Evil Não Teria Espeitado Então Mesmo Que Eu Não Goste Muito Do Jogo Original Eu Respeito O Impacto Que Ele Fez No Mundo Dos Games E O Remake Só Enfatizou Ainda Mais Isso De Que Boas Histórias Como Essa Merecem Ser Lembradas Então Essa Foi A Minha Review De Resident Evil 2 Remake E Se O Jogo É Tão Boca Do Fallon Sim É Tão Óbvio Quanto Falar Que Tem Alguma Umbrella Envolvida Em Algum Jogo Dessa Franquia Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Que Deu Um Trabalho Sinesto Para Fazer Deixe Se Tchau Tchau Tchau